Ontem nós trouxemos aqui em Os Pingos nos Is o caso daquele motorista que dirigiu um carro e que foi filmado com um homem pendurado do lado de fora da janela na última quarta-feira. E ele concedeu uma entrevista à imprensa do Rio de Janeiro e disse que subiu o vidro, vidro automático, para não ser assaltado em um semáforo na Barra da Tijuca. Rafael Queiroz contou que estava com a filha de três anos no carro na hora em que percebeu um vulto indo na direção do veículo. Ele ficou muito assustado e aí tentou fechar a janela, só que a mão do bandido ficou presa ali na porta, ali bem na janela. Ele disse que imediatamente ficou pensando que sofreria um assalto. Então ele afirmou que teve aquele insight, decidiu acelerar, abriu a janela e aí ele desenvolveu essa velocidade e o homem ficou preso ali. Depois ele disse que ainda desacelerou o carro e abriu a janela para que o homem não caísse no carro e se machucasse, só que essa imagem a gente não tem. A gente tem somente essa quando ele desenvolve uma alta velocidade em deslocamento e o camarada ali, o bandido, preso à janela do veículo do carro dele. Olha só, ele estava com a criança de três anos no carro e essa imagem foi a que viralizou nas redes sociais amplamente divulgada. E o delegado Palombo chegou até a postar na sua conta do Instagram, né, delegado Palombo? O que a gente precisa trazer para a nossa audiência em relação a essa forma como muitos cidadãos acabam tentando resolver as coisas da sua maneira? Tem um risco nisso, né, delegado Palombo? Claro que assim, é a população que está de saco cheio, não aguenta mais e ele decidiu fugir daquela situação, mas tem um risco nisso, né? Porque ainda que o cara estivesse pendurado, se ele tivesse, sei lá, uma pistola, um revólver ali, ele poderia muito bem sacar e efetuar o disparo, né? Tem um risco quando a pessoa toma uma decisão como essa, não tem? Sim, a polícia sempre fala para não reagir, só que as pessoas, cada um age de um jeito, cada um tem um instinto de um jeito. Isso eu presenciei até com policiais durante confrontos com bandidos armados de fuzil, onde um policial de quase dois metros de altura estava lá, desesperado, chorando, porque achando que ia morrer. A gente teve que acalmar o policial, trocar tiro com os bandidos, dois foram mortos, né, e a gente não sabe a reação das pessoas. Eu costumo dizer, bom, a gente só vai saber se você é bom policial, filho, quando a gente estiver no entreveiro, porque papel aceita tudo, academia aceita tudo e ficar atirando em moeda, em clube de tiro, não vai te fazer um bom policial. Pode fazer um policial que atire bem, mas não um bom policial. E a população é exatamente isso que você falou, Caniato, a população não aguenta mais, a população está de saco cheio, principalmente de declarações de gente do governo, que fala que vamos visitar os presídios para saber a situação dos pretos. Mas a situação da vítima e dessa filha, que deve estar traumatizada, do filho, que não sei se percebeu ou não, pela tenra idade, ninguém vai atrás. E a população tem tomado esses atitudes cada vez mais frequentes, passando em cima de bandidos, atropelando, dando surra com um pedaço de pau. Por quê? Porque entenderam já, não adianta, esse indivíduo aí, se ele fosse preso, uma pena que não trombou nenhuma viatura da polícia militar, da polícia civil, ou um batalhão da polícia militar ou delegacia, que ele seria preso, autuado em flagrante, por tentativa de furto, muito provavelmente, ia para a audiência de custódia, e como era à noite aí, pelas imagens, a gente percebeu, em menos de 24 horas, 12 horas, talvez no máximo, depois de tomar um cafezinho da manhã, que muitos dos nossos alunos da rede pública não têm, ia para a rua. Fica difícil assim, né? Você, Alan Gânio, o Alan não estava com a gente no programa de ontem, mas essa parte do programa repercutiu muito, é uma cena inusitada, graças a Deus não aconteceu nada de mais grave, mas uma tentativa de assalto ou de furto, o motorista rapidamente fechou o vidro, acelerou e ficou segurando o braço do indivíduo, desenvolveu uma velocidade, talvez de 70, 80, 90 km por hora, e o camarada ali pendurado, o Gânio. É, parece uma cena de filme hollywoodiano, né? Aliás, já vi filme com essa cena, né? A gente imagina que isso ocorra no cinema, mas não, ocorre na vida real. Agora, é um absurdo a gente falar de assalto em semáforo, né? Eu lembro que uma vez me chamou muita atenção, já falei aqui, tenho parênteses nos Estados Unidos, eu estava com a minha prima, não com aquela que é super democrata, de esquerda, a irmã dela, que é mais tranquila, eu estava no carro. E aí, naquele instinto brasileiro, né? Eu disse o seguinte, você não fecha o vidro aqui no farol? Era um cruzamento em Nova York, né? Uma região um pouco mais perigosa. Ela falou, não, imagina, né? E assim, ela não conseguiu entender o porquê que eu falei para fechar o vidro do automóvel. Eu falei, não, porque no Brasil é muito comum assalto, né? Era uma época que se assaltava muito em semáforo, né? Batiam com a arma no vidro. Era uma época? Não, é. Era pior ainda, bem colocado o caniato, né? Ainda ocorre muito isso. Então, veja, isso é a situação que a gente chegou, né? A gente está falando de um crime que ocorre, assim, muitas vezes, à luz do dia, num cruzamento, o bandido ali na maior ousadia bate com a arma no vidro, rouba o celular, estoura o vidro. Há relatos, né? Inúmeros desses tipos de casos e mostra a falência dessa segurança pública. Aliás, a polícia age, justiça seja feita. O grande problema, né? A gente volta a repetir a certeza da impunidade. O Palumbo, outro dia, trouxe um relato aqui no ar, que eu uso como exemplo, que eu fiquei estarecido. Que ele prendeu, acho que, oito vezes, né? O bandido lá, o criminoso, e ele dizia que sairia solto, dando risada, né? Mas é isso. O bandido tem a certeza absoluta da impunidade. Por isso que a gente está nessa situação de guerra civil. Aí o turismo no Brasil é super baixo e a gente não entende por quê. Porque essa crise de segurança pública, essa alta criminalidade, evidentemente, que espanta qualquer turista de vir para o Brasil, caniato. Ele olha o Brasil e ele fala assim, pô, peraí, o Brasil está no rol de países, sem exagero que eu vou falar, Iraque, Síria, faixa de Gaza, né? Aí Brasil, está ali, porque a estatística de guerra, o número de assassinatos que tem aqui. Você, Dávila, para fechar, aquele caso que trouxemos ontem, e agora a informação do motorista, né? Concedeu a entrevista à imprensa carioca, dizendo, sim, eu seria assaltado, e foi minha reação. Me assustei e decidi acelerar. Ficou segurando o braço do bandido, inclusive. É, é o que o delegado Paloma disse, né? A recomendação técnica é para não reagir. Mas imagina você dirigindo um carro, caniato, pai de família, com um filho de três anos no banco, e acontece um negócio desse. Você vai com medo que, inclusive, o seu filho vai tomar um tiro. E é óbvio que você tem um instinto que fala mais forte até do que o bom senso. Isso mostra o grau de tensão que nós vivemos na sociedade. É um grau de tensão tão absurdo que nós fazemos as coisas agora sem pensar, de forma instintiva. E a outra coisa é a questão da impunidade. A questão da impunidade é irritante. Você imagina assim, não, esse cara não vai preso. Imagina se eu encontrar com ele de novo no sinal e ele me reconhecer. Aí ele vai dar tiro direto. Você fica com mais medo ainda. Então, a gente não pode viver sob o medo. E nós vivemos sob o medo porque, infelizmente, a impunidade, como bem lembrou o Angani, é a questão que sobrevalece sobre a ordem. A ordem hoje no Brasil é secundária. O que vale hoje é a lei da selva. Cada um tem que sobreviver de uma forma. Isso é muito ruim. Ou o Brasil leva a questão da segurança pública a sério, ou nós não vamos ter a moeda nem democracia, nem liberdade. Porque a democracia e a liberdade pressupõem a existência da ordem. Se não existe ordem, nós vamos para uma situação muito complicada.